Fala galera, vestidos de tricô maravilhosos, direto da fábrica, com alta qualidade no tricô gente, olha esse aqui, olha a delicadeza desse tricô, tricô feito para você que tem loja, para você que vende, trabalha com revendas, aqui tem um fornecedor ótimo para você, vende com preços no atacado, envia por ônibus, de excursão daqui do Brasil e por correios. Eu vou falar o valor desse aqui para você, olha que lindo, esse aqui é um tricô, ele é um tamanho único, ele veste de um tamanho 36 até um 42, até um 44, tranquilo gente, está vendo ele tem esse babadinho aqui, todo lindo, ele tem forro por baixo também, tem forro por baixo e ele tem outras cores, as cores mais procuradas para o verão, você vai encontrar aqui, tem cores lindas, esse aqui sai quanto? 55 reais galera, no atacado né moça? Atacado é quantas peças para comprar aqui na loja? 4 peças, 4 peças aqui na loja você vai levar a preço de atacado, tá gente? Olha esse aqui que lindo também, maravilhoso, ele é uma regata aqui, está vendo? Olha o acabamento dele gente, o acabamento dele é excelente, tá? O diferencial dele para vocês aqui, que é um produto de altamente qualidade, tem uma qualidade muito boa, acabamento muito bom, ótimo para você revender na sua cidade, olha aqui ó, ele vem com um babadinho aqui embaixo também, quanto sai esse aqui? 50 reais, preço de atacado, é tamanho único, veste de um 36 até um 44, de um 36 até um 44 gente, é excelente aqui o tricô deles tá? Olha esse outro, esse aqui como que chama o modelo dele? Ombro a ombro, um vestido ombro a ombro, também tem forro por baixo? Forro por baixo, tem várias cores tá? No Instagram tem foto dele? Tem. No Instagram tem foto de todas as cores deles disponíveis, quanto sai esse? 50 reais também galera, olha, tem muito mais, essa loja tá recheada de produtos de alta qualidade para vocês, olha esse aqui no viscolaicra, é um macacão, olha que macacão lindo gente, essas listras são perfeitas, tem outras cores as listras também? Em outras cores as listras também para vocês, por apenas 35 reais, tá? 35 reais, qualquer modelo viscolaicra, tá? Do macacão, e tem o vestido também no viscolaicra, olha, com ilhós, olha que lindo esse aqui, essas listras perfeitas, são lindas, olha que linda gente, por apenas 35 reais no atacado, tá? Se você levar 3 peças e falar que viu aqui no SOS Brás, vai pagar 100 reais, vai levar 3 por 100, tá bom? Para quem falar que viu no SOS Brás, apenas esses de viscolaicra, tá bom galera? Chegou aqui, viu no SOS Brás e falou para eles, vai levar 3 por 100, olha esse modelo que lindo, também no tricô, esse aqui vem com uma cintinha aqui para vocês, é um charme, lindo também essa cor, modelo midi, olha, é um modelo midi regatinha também, lindo, quanto sai esse? 50 reais também galera, olha esse aqui, é o mesmo modelo? Não, não, é diferente né? Olha o babadinho desse, olha que lindo gente, olha esses detalhes na costura, olha essa blusinha, blusinha manguinha princesa, essa aqui tá em alta gente, é charme, tá em alta, sendo muito procurada, e olha o detalhe na manga dela, essa aqui ela tem um diferencial na manga, olha que linda, olha essa manguinha princesa, olha essa gola, tem outras cores disponíveis dela também, tá? No Instagram você vai ver todas as cores, quanto sai essa? 35 reais essa blusinha, tá gente? 35 reais no tricô, a calça também? A calça também, olha essa calça aqui, muito procurada, esse modelo de calça skinny com cinto, é sucesso, é tendência, tá gente? Vocês vão encontrar aqui, no valor de 35 reais apenas, tá? É tamanho único? Não, é PMG. É PMG essa aqui, tá gente? PMG tem várias estampas, olha que diferencial deles, é todo trançado essa manga aqui, olha que lindo esse, esse aqui é muito lindo, gente, olha essas cores, cores disponíveis pra vocês no Instagram, tá gente? Segue o Instagram lá que eu vou deixar pra vocês aqui, pra vocês verem, tudo que tem disponível, todas as cores tem fotos lá pra vocês também, olha aqui, tem muita coisa legal, olha, tem essa saia, quanto é essa saia? 35 a qualquer saia. 35 a qualquer saia, o tecido dela é? É, rayon, tricô no rayon. Tricô no rayon, gente, olha que linda, olha essa, olha essa faixa, que legal, meu, bacana demais, ela vem com forro? Vem com forro. Olha, ela tem forro pra vocês verem aqui, gente, tá vendo? Ela vem com forro por baixo, pode usar tranquila. Essa aqui também, olha que modelinho legal, tem um babadinho ali também. É saia midi que fala isso aqui, né? Saia midi. Olha que lindas. Olha que legal essa loja, gente. Olha essa loja como chama a atenção. Que linda que é. Olha aqui, tem muito mais pra vocês. Olha aqui, tem blusa, tricô. Quanto sai essa aqui? Estão todas em promoção, 35 reais a qualquer um, né? Todas em promoções, essas aqui, gente, 35 reais, qualquer uma. Olha, são modelos lindos, com cores lindas. E essa aqui? Também? 35 também. Eu vou mostrar o Instagram pra vocês verem. Pode comprar, eles enviam a partir de quantas peças? A partir de quatro peças, eles enviam por ônibus e correios, tá, gente? Olha aqui, que loja linda. Fica aqui no Shopping Lotus. Olha esse conjunto maravilhoso que ela tem aqui. É a saia, né? É a saia, é tamanho único também, veste de um 36 até um 44. Até um 44, 46, tranquilo, tá? Porque o tecido tem bastante elasticidade, tá, gente? Pode usar tranquila, sem medo. Olha, aí vem a saia, olha o tamanho da saia. A saia midi também, né? Vem com a regatinha aqui por... O conjuntinho é os dois, a saia e essa regatinha, tá? Quanto sai o conjunto? Qualquer conjunto é 60. Tem foto desse conjunto no Instagram? Qualquer conjunto, 60 reais. Olha a cor desse conjunto agora, gente. Olha que lindo. Conjunto maravilhoso, vem com esses detalhes no botão. Tá vendo? Ela é cintura alta. Olha aqui como é a cintura dela. Cintura alta. Também tamanho único, né? Veste de um 36 até um 44. Veste de um 46. Tranquilo. Olha aqui. Tem a regatinha também, tá? A parte de cima do conjunto. E ele vem pra você dar esse nozinho aqui. Esse charmezinho aqui também. Agora eu vou passar pra vocês. O Instagram pra vocês verem tudo lá. Tem body também aqui. Mas deixa eu mostrar o Instagram. Olha esse Instagram. O Instagram é esse nome aqui, né? Use Tricô. Use Tricô. Esse é o Instagram, tá, gente? Contato de WhatsApp de vendas. O endereço, Rua Monsenhor de Andrade, 1053, box 17, 18, 19, Brasão Paulo, Shopping Lotus. Olha esses bores. Quanto sai o bore? Esse sai em 30 no atacado. 30 reais no atacado. 30 reais no atacado. O atacado na loja, comprando, é quatro peças. E pra envio, quatro peças. Olha, um bore mais lindo que o outro. É tendência, gente. Tendência. Esse sai em 35 no atacado. Olha esse aqui, 35 no atacado. Esse é o ombro a ombro, né? Olha essas cores. Esse manguinha princesa. Todos no modal. Todos no modal, gente. Todos no modal. Esse longo laranja tá na promoção. PP, PMG disponível pra vocês. 35 reais apenas, tá, gente? De tricô. Então, eu deixo aqui o Instagram de novo pra vocês. E comprem muito.